O espírito da filosofia, qual é o intuito, qual é o propósito com que, desde a antiguidade, alguns seres humanos se entregaram a especular certas questões. E o ponto básico aí é de que quando a filosofia começou não havia um programa de estudos universitários com o nome de filosofia, ou seja, não havia um repertório de questões estabelecidas e padronizadas com uma bibliografia pronta para você estudar. E se vocês observarem a evolução da filosofia, pelo menos até o século XVIII, vocês verão que isto não existiu durante todo este tempo, com algumas exceções temporárias em algumas escolas. Mesmo naquele local e naquelas situações em que a filosofia alcançou o máximo de formalização pedagógica, isto é, no ensino escolástico, mesmo aí o cume do ensinamento era uma coisa que se chamava Questiones Quadribertales, que era, assim, um professor, vamos dizer, consumado, renomado, que estivesse no topo da carreira, era convidado a responder qualquer questão que a congregação, professores e alunos lhe colocasse. Está certo? Então, existe, em São Tomás da Quinta, tem lá alguns volumes de Questiones Quadribertales, onde se podia colocar qualquer questão, fora de qualquer programa estabelecido. Está certo? Mas, ainda, você também verificará que algumas das obras fundamentais da filosofia medieval não foram escritas dentro de um programa pedagógico pré-estabelecido, mas foram escritas para responder a questões colocadas pela própria situação histórica. Está certo? Este é o exemplo, por exemplo, da Suma contra os Gentios. Na época, havia uma grande penetração de material escrito de origem islâmica, em geral árabe, está certo? Embora, muitas vezes, a gente chama de árabes, que eram, na verdade, iranianos. Está certo? E isto, evidentemente, colocava várias questões que não faziam parte do repertório do programa filosófico das universidades. Estas são questões que eram suscitadas pela comparação entre as doutrinas cristãs e islâmicas. E foi justamente para responder a estas, vamos dizer, a esse tipo de dificuldades que Santo Tomás de Aquino escreve a Suma contra os Gentios, neste livro. Nesses escritos todos, eu sempre fui respondendo, não a questões filosóficas no sentido escolar da coisa, está certo? Mas, a questões colocadas pela realidade mesmo, pela realidade da história, da sociedade, da cultura, está certo? Da vida humana, da vida moral, que exigissem uma análise filosófica para destrinchar, na verdade, da confusão do debate público, quais eram as questões substantivas que estavam por baixo, está certo? Então, desde o início da minha, chamemos assim, carreira filosófica, eu acho até engraçado que a filosofia seja uma carreira, desde o início dela, eu sempre tive um certo horror das questões filosóficas prontas. Temas como, por exemplo, liberdade e determinismo, está certo? Ou questões de filosofia da linguagem, ou questões de lógica, etc. Tudo isso faz parte do repertório, faz parte do programa universitário, está certo? E eu estou convicto de que a filosofia que nasce em resposta a estas questões, já é uma espécie de filosofia de segundo grau. É uma espécie de comentário escolar à filosofia, e não à filosofia propriamente dita. Vocês verão que ao longo da história humana não houve uma só obra-prima da filosofia que nascesse em resposta a um simples programa pré-estabelecido. Mesmo porque a inspiração básica da filosofia, que é reorganizar um mundo interior, pelo menos um mundo conceptual, para adaptá-lo ao estado presente dos conhecimentos, e portanto adaptá-lo, torná-lo apto ao tratamento das questões colocadas por esse estado dos conhecimentos, ele é radicalmente hostil à fixação num programa. Porque os conhecimentos humanos, eles crescem e se modificam todo dia. Todo dia você tem novidades, algumas completamente inéditas e inesperadas. Então, como é que um programa que está estabelecido pode lidar com isto? Então, nós temos aquele mesmo problema. Eu me lembro que numa época que eu trabalhava numa revista de educação, da editora da Fundação Victor Tivita, a revista que pretendia orientar os professores secundários, eles tinham muita preocupação, vamos dizer, de criar uma ligação entre o ensino secundário e a pesquisa científica. E eu sempre dizia, olha, meu filho, isso aí é a perda de tempo, porque esses garotos, quando eles estão com 11, 12 anos, eles não vão participar de pesquisa científica alguma. E, quando eles se tornarem adultos e puderem participar de pesquisa científica, tudo aquilo que eles estudaram no ginásio, já está superado, modificado ou integrado numa outra estrutura. Então, o que você tem que se ater na medida do possível é aqueles elementos do método científico que serão permanentemente válidos, elementos de lógica, por exemplo, ou, vamos dizer, até o conceito central, básico do método científico, tal como foi criado por Galileu e Claude Bernard. Então, isso deve ser ensinado como um dado histórico, não que a concepção de Galileu e Claude Bernard possa ser usada na prática, sem nenhuma crescim ou modificação hoje em dia, mas como um dado histórico, continua válido e importante. Eu falo, vocês deviam ensinar essas coisas, vamos dizer, do passado, em vez de vocês tentarem apreender, pregar com as mãos um presente que está escorrendo e que daqui a pouco vai ser passado. Quer dizer, essa permanente atualização do ensino secundário é absolutamente utópica, desnecessária, e vai dar aos alunos a ilusão de que eles estão muito atualizados com a ciência. Quando a dura verdade é o seguinte, ninguém está atualizado com o estado das ciências. Eu me lembro quando eu li o livro chamado Sonho de Descartes, cujo autor, esqueci o nome do autor agora, ele informava que anualmente se publicavam 40 mil trabalhos originais só na área de matemática pura. E que esses trabalhos eram tão requintados e tão especializados que os chefes dos departamentos não conseguiam entender quais eram os temas que os seus subordinados estavam estudando. Quer dizer, o camarada que decidia a alocação das verbas para esta ou para aquele estudo, ele não entendia a respeito do que era o estudo, então era mais ou menos no sorteio. Fechava os olhos, dava a verba para um, negava para o outro e assim por diante. Como é que você quer que garotos de ginásio estejam atualizados com isto? Então, essa espécie de atualização quantitativa, ela é utópica e inviável. No entanto, é claro que estes avanços da ciência, eles provocam debates que vão muito além do círculo profissional científico, debates que afetam a sociedade inteira e que eventualmente resultam na promulgação de novas leis, resultam em mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças de códigos morais, etc. Ou seja, tem um impacto formidável na sociedade. E justamente aí entra uma confusão na qual o filósofo pode dar uma contribuição efetiva, efetiva e, digamos, até profilática, se não curativa, às vezes. Isso quer dizer que a confusão dos debates públicos ela tem um efeito psicológico profundo nas pessoas, porque afinal de contas estes debates públicos representam para os indivíduos concretos a formação da autoridade social, a formação de um consenso que para a mente deles terá a posição de uma autoridade, algo que ele pode confiar. supõe-se que existe uma comunidade de cientistas, de intelectuais, de grandes mentes, cujas ideias e cujas crenças têm para a massa popular uma autoridade semelhante à que o clero católico tinha na Idade Média. ou seja, mesmo o indivíduo incapaz de compreender do que os clérigos e professores estavam falando, ele confiava naquela classe, naquele grupo de indivíduos como sendo uma espécie de faróis, quer dizer, os guias da sociedade, os caras que tinham os detentores do conhecimento. Da mesma maneira, a massa hoje tem essa expectativa voltada para os cientistas e intelectuais. E quando estes mesmo entram em um estado de confusão, eles mesmo já não sabem do que estão falando, a massa não sabe disso. A massa continua ouvindo, está certo? Aquela conversa de loucos e atribuindo a ela um peso de autoridade que, na verdade, ela não tem absolutamente. Então, mais do que nunca, é necessário esse esforço permanente de estar esclarecendo essas questões e puxando a conversação pública desde esse confronto de estereótipos ou confronto, vamos dizer, de símbolos que aparecem nesses debates até, se possível, as questões fundamentais e substantivas que estão realmente em conflito, está certo? Existe o conflito aparente que é a troca de argumentos ou às vezes até de insultos entre diferentes facções e existem os problemas substantivos, quer dizer, dificuldades reais que não foram resolvidas e que, em princípio, teriam que ser resolvidas antes que as questões colocadas ostensivamente nesses debates pudessem ser arbitradas. Está certo?